Um acidente aqui na Avenida Emílio, Arroio, que vem sobre o pontilhão da Avenida Brasil. O veículo aqui colidiu com a moto, o motociclista já sendo socorrido ali pelos bombeiros. O Otoporanga Tudo registra mais esse acidente e você fica sabendo a qualquer momento com mais informações nas redes sociais do site também, no próprio site Otoporanga Tudo, até qualquer momento.